E o Sem Mangakase é com o Daiji Uromoro Rocha, vocês não tem ideia há quanto tempo, eu quero fazer um vídeo sobre ele, que é um dos meus mangakas favoritos, bora. Nascido em 49, em Tóquio, ele debuta na década de 70 com o título Junko Kyokatsu, na revista Con, aquela revista do Geki Gato, Osamu Tezuka, pra competir com a Garou, pois ele começa. E as obras dele são riquíssimas, ricamente ilustradas e com elementos de terror aqui, inclusive o Miyazaki pede pra ele fazer o mangá da Náusica e ele recusa, ele não usa assistentes, ou pelo menos não usava e fazia tudo à mão, o cara é um monstro. Ele gosta de usar muito folclore, detalhes históricos nas suas obras, principalmente Mudman, que é um dos grandes exemplos de cultura polinésia, nos seus mangás, inclusive eu tenho, é uma delícia, vale a pena ler demais, o cara é fera. Também tem elementos de horror, então dá pra achar coisinhas assustadoras aqui. Ultimamente ele vem trabalhando numa coletânea de contos curtos, e pela primeira vez vai sair um mangá dele aqui no Brasil pela Conrad.